Um pedido de socorro As chamas consumiam tudo em volta Pra sair não foi fácil Nesta região de Chacras, onde há 37 anos foi o primeiro morador dessa região Aqui era tudo saroba, como ele mesmo disse Um senhor de 84 anos e a companheira dele de 95 anos Inclusive até pouco tempo atrás, teve um problema no pulmão Lesionou o fêmur, tá andando com muita dificuldade Precisando de cadeira de rodas pra se locomover E essa história só não terminou em tragédia Porque uma equipe de polícia militar Estava fazendo patrulhamento ostensivo Algo que é função da PM Quando eles viram as labaredas aqui já alcançando pra cima de 7 metros Quando eles chegaram aqui A cena era a seguinte O casal de idosos A senhora de 95 anos na cadeira de rodas Ali, junto com o companheiro dela de 84 anos As labaredas tomando conta Alto Douglas Silipe, vem aqui comigo Inclusive Tudo tomado pela fumaça Olha lá a fuligem lá Na ponta da casa Olha a quantidade de fuligem Aquele fumaceiro danado E o fogo, por muito pouco, não chegando aqui Ó Árvores aqui Olha o tamanho daquela árvore Lá no fundo Se o vento está um pouco mais forte A tragédia era certa A casa ia embora Tudo bem que a polícia chegou até aqui Quando vocês chegaram Qual foi a primeira atitude que a equipe policial tomou? A nossa equipe, composta pelo subtenente Rodrigo Sargento Perilo Sargento Fernandes E Cabo da Silva De imediato Quando vimos o fogo Estava muito alto E já espalhado por toda a casa Deparamos com o casal ali de fora Ela numa cadeira de rodas Já colocamos ela dentro da viatura E de imediato O deslocamento daqui Porque muita fumaça Envolvendo toda a região Ela já tossina Já com dificuldade para respirar Tivemos que passar Na imagem dá para ver Tivemos que passar na estrada Que tinha fogo dos dois lados Já estava iniciando um fogo rasteiro O fogo muito alto de cá Pode haver desconfiança Que algo assim Um princípio de chamas desse Pode ser alguém que tenha colocado? Com alguma certeza Horas antes Horas antes não Minutos antes Foi visto um carro Sair daqui Estamos aí investigando ainda Olhando pelas câmeras Tentando identificar Para ter uma investigação maior sobre isso aí A gente acompanhou o encontro do casal Com a equipe que os ajudou E depois do sufoco A prosa foi boa Como é que a senhora está? Depois que graças a Deus E ao apoio da equipe policial Tudo Deus Graças a Deus Estou muito bem Passei até certa hora da noite Eu não consegui dormir Preocupada Com tudo Aí quando foi lá de madrugada Eu falei Oh Deus Tem que dar o que eu preciso dormir Aí eu dormi bem O sono muito gostoso Estou alegre Se despreocupada Deus ajuda a gente Mas na hora foi um sufoco Na hora foi Principalmente ele aqui Eu fiquei com medo Como é que foi Seu Romeu Na hora Que hora que vocês viram Que estava esse fogo Vindo para o rumo de cá Estava assistindo o programa de vocês E aí quando escutei Foi o estalo Aí eu abri Que estava tudo desligado Eu abri a porta E eu vi só o pipoco Que já saí Peguei a cadeira Já saí quebrando aqui E levei lá no alto Com ela Você já pegou? Porque ela está com dificuldade De locomoção Peguei ela na cadeira Peguei a cadeira de rodas Sentei ela E levei lá Para aquela parte Quando a polícia chegou Ela estava lá No meio da estrada Com ela Com medo da fumaça O senhor ficou com medo Quando viu De perder a casa? Como é que não fica? A única coisa que a gente tem É isso aqui O lugar da gente se esconder Então fiquei morrendo de medo Graças à polícia militar E aos bombeiros Nós estamos aqui São e salvos Depois do susto Agora é só agradecer Estou agradecido A Deus que ele fez para nós Está fazendo e vai fazer Graças a Deus E a polícia militar Honrosa a polícia militar Do estado de Goiás E os bombeiros Nós estamos aqui São e salvos Eu te moedas Vamos lá Ai mano Obrigado Obrigado Graças Obrigado.